Olho no céu, vejo uma luz Nos convidando ao silêncio Derrama a paz sobre os homens Fala de Deus, o Criador Desce entre nós os aflitos Nos conclamando a verdade Mostrando-nos o caminho Do amor e da liberdade Fala-nos da fidelidade Ao nosso Mestre e Senhor Mostra os nossos compromissos Nos agasalha com amor Apóstolo da caridade Eurípedes, Eurípedes Falar de Ti na terra É falar de Jesus Apóstolo da caridade Eurípedes, Eurípedes Falar de Ti na terra É falar de Jesus Falar de Ti na terra É falar de Jesus Eurípedes, Eurípedes, Eurípedes Eurípedes, Eurípedes Eurípedes, Eurípedes